Ritmo de fluxo, é esse tromba lá no baile, é o GTC, é a sétima conexão, é o nego da Marconi Foi naquele bailão do mal, que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Foi naquele bailão do mal, que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Vem cá, xerequinha, eu gostei Vem cá, xerequinha, vem cá, vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha, eu gostei Botaria eu me entreguei, relação é desistir Botaria eu me entreguei, relação é desistir Amor, eu acho que eu te trombei, aquele dia eu tava bem louca Mas outro reação em cima dele? Mas se tromba por aí, nós te come por aí Mas se tromba por aí Nós te come por aí Mas se tromba por aí Ritmo de fluxo Foi naquele bailão do mal, que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Vem cá, xerequinha, eu gostei Foi naquele bailão do mal, que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Vem cá, xerequinha, eu gostei Vem cá, xerequinha, vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha, eu gostei Putaria eu me entreguei, relação é desistir Putaria eu me entreguei, relação é desistir Amor, eu acho que eu te trombei, aquele dia eu tava bem louca Mas outro reação em cima dele? Mas se tromba por aí Nós te come por aí Mas se tromba por aí Nós te fode por aí Mas se tromba por aí Nós te come por aí Mas se tromba por aí Nós te fode por aí Mas se tromba por aí Nós te come por aí Mas se tromba por aí Nós te fode por aí Foi naquele bailão do mar Que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Bem cacherequinha e eu gostei Foi naquele bailão do mar Que aquele dia eu te trombei Piranha maluca, piranha maluca Bem cacherequinha e eu gostei Bem cacherequinha, bem cá, bem cacherequinha Bem cacherequinha e eu gostei